A mensagem de hoje é de autoria do padre Fábio, que sempre traz através das suas frases, dos seus pensamentos e dos seus textos, algo de bom para a gente. Diz assim, eu tenho pensado muito no valor dos pequenos gestos e suas repercussões, não há mágica que possa nos salvar do absurdo, o jeito é descobrir esta migalha de vida que sob as realidades insiste em permanecer. São exercícios simples, retire a poeira de um móvel e o mundo ficará mais limpo por causa de você. É sensato pensar assim, destrua o poder de uma calúnia vedando a boca que tem ânsia de dizer o que a cabeça ainda não sabe e alguém deixará de sofrer por causa do seu silêncio. Nestas estradas de tantos rostos desconhecidos, é sempre bom que deixemos um espaço reservado para a calma, sim, para a calma. Preconceitos são filhos de nossos olhares apressados, o melhor é ir devagar. Que cada um cuide do que vê, que cada um cuide do que diz. A razão é simples, o reino de Deus pode começar ou terminar na palavra que escolhemos dizer. É simples. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir, e TV Mocinha, apresentaram Informação, debate, esporte, unidade imóvel. Bote a boca no trombone.